Acabou de chegar aqui na minha caixa postal, esse que na minha opinião tem tudo pra ser o melhor tablet barateza Pra você comprar agora em 2024 Redmi Pad SE, tablet baratinho pra você que quer consumir multimídia com áudio top Quer conhecer ele? Então fica ligado nesse vídeo aqui E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o Redmi Pad SE Um tablet que parece bastante com o Redmi Pad 6, mas que obviamente é bem mais barato Um tablet barateza, né? Como a gente gosta de falar por aí Temos aqui algumas informações aqui nas laterais dele, inclusive a informação de que esse tablet tem 4 GB de memória RAM E 128 GB de armazenamento Mas existe uma versão desse tablet com mais memória RAM, tá? Tem com 4, 6 ou 8 GB Eu vou deixar tudo separadinho aqui na descrição Vamos então tirar a caixinha aqui, né? Abrir a caixinha dele pra gente ver do que se trata Nós já temos ele aqui, ó, deitadinho com algumas escritas Que são os destaques dele, né? Um display Full HD Temos aqui uma tela com taxa de atualização de 90 Hz Bateria de 8000 mAh Processador Snapdragon da linha 600 Né? Tem aqui mais alguma coisa da Qualcomm E falando que ele tem um design em metal Vou tirar ele aqui Rapidex aqui do plastiquinho E olha só, esse aqui é o roxo Lilás, roxo ou algo nesse sentido Mas esse tablet chegou em várias cores, tá? Vou deixar ele aqui de lado E vamos ver o que mais tem aqui dentro da caixa Do Redmi Pad SE E nós temos aqui um carregadorzinho Que provavelmente, aqui ó Um carregadorzinho de 10 watts Inclusive, essa é a potência máxima que esse tablet recarrega Além de ter também aqui, ó, cabo, né? Obviamente, o cabinho pra você recarregar E do outro lado, provavelmente, a gente deve ter as... Ah, aqui ó, papeladas Papeladas e mais papeladas E o extrator da gavetinha Que eu vou abrir aqui agora pra vocês Pra gente saber do que essa gavetinha é capaz Ou o que que dá pra colocar nessa gavetinha Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Pã Olha só Já vi que ele tem entrada pra cartão de memória E é só isso mesmo, tá? Tem entrada apenas pra cartão de memória E você consegue colocar cartões de até 1 TB De armazenamento aqui neste tablet Inclusive, vou deixar aqui na descrição Cartões de memória pra você Que queira um cartão legal Mas vamos botar essas paradinhas aqui de lado E vamos conversar sobre o tablet Que é o que realmente importa aqui pra gente, né? Deixa eu ligar aqui a tela dele Pra vocês terem uma noção Olha só É uma tela bacana, viu, galera? Uma tela de 11 polegadas IPS LCD TFT, né? Na verdade É praticamente a mesma coisa Então já entrou aqui Já puxou as configurações Mas é um display bem bacana É um display que tem uma fluidez legal Tem essa taxa de atualização de 90 Hz Como eu já falei pra vocês Então se você estiver vendo algum filme Que tem algum momento em 60 Hz Você vai conseguir perceber isso com esse display E pra complementar esse conjunto de multimídia Aqui do Redmi Pad SE Esse tablet conta com 4 alto-falantes Tem 2 aqui na parte de baixo E 2 aqui na parte de cima E pra gente testar aqui o volume do Redmi Pad SE Eu vou botar uma musiquinha aqui pra gente Um trap sem direitos autorais Vamos lá Vou abaixar um pouquinho Deixa eu botar uma parte mais animada na música, né? Vamos aumentar Realmente ele traz um som bem bacana, tá? É um som que me agrada bastante Principalmente pelo preço que esse tablet tá custando Ele tem aqui, ó Dolby Atmos Tem a certificação Dolby Atmos Pro seu som O que é bem legal Então esse conjunto de display Full HD Junto com esse som estéreo Vai te dar ali uma usabilidade bem bacana E pra você que tá pensando em comprar o Redmi Pad SE Já tá aí na sua lista de desejos Eu vou deixar aqui na descrição Links com os menores valores possíveis Em lojas de confiança Não só com o menor valor Mas em lojas que vocês podem comprar Sem medo de tomar GORP Ou qualquer coisa Neste sentido aí Inclusive aqui na descrição Também tem os contatos da JTG Eletrônicos Que é a loja nacional parceira do meu canal, ok? Tá tudo aqui na descrição Conversa com eles aí Vê os menores valores O que encaixa melhor aí no seu orçamento E pra falar um pouquinho do hardware Do Redmi Pad SE Estamos aqui com o nosso Asphalt 9 Nesse tablet Essa versão que eu tô aqui Tem os 4 GB de memória RAM Junto ali com o processador Snapdragon 600 Tá? 600 e... Esqueci aqui Agora eu não tô colocando aí pra vocês Qual é o processador do tablet E ele vai dar um bom desempenho Aqui eu tenho uma versão de 4 GB Mas uma versão com 6 ou 8 Vai te dar um desempenho até mais interessante Mas pra você que gosta de uma jogatina casual Jogos leves Cara, dá pra você utilizar de boa O que quer dizer também Que dá pra você abrir o seu aplicativo de anotações Ou qualquer aplicativo de produtividade Seja ali o aplicativo de documentos do Google Você vai ter uma boa usabilidade Um bom desempenho aqui Com o Redmi Pad SE Com certeza Os pontos que mais me agradam aqui nesse tablet É o seu acabamento Que pra mim é um acabamento bem bacana Todo em alumínio Como vocês podem ver aqui, né? O fato dele ter esse áudio estéreo Com 4 alto-falantes Sai áudio Tanto aqui em cima Quanto aqui embaixo Com som super bacana Ele é um tablet que também tem, ó Entrada pra fone de ouvido Olha só Então se você gosta de ouvir rádio, né? Se você tem esse costume Fone de ouvido você vai ter uma usabilidade legal Inclusive É mais bacana também Pra diminuir o delay Se você estiver jogando, né? Ou vendo um jogo de futebol, por exemplo Ele também conta com USB do tipo C Não poderia ser diferente, né? Algo moderno Aqui pro tablet E no mais É um tablet que na minha opinião Vai valer muito a pena De vocês investirem a grana de vocês Principalmente Porque o preço dele vai cair bastante, né? Ele já chegou com um preço super legal Mas o preço dele ainda deve cair um bocado Então pra você que tá procurando um tablet Custo-benefício Um tablet barateza Pra você consumir suas multimídias Até mesmo pra abrir ali aplicativos de estudo De escrita Sim O Redmi Pad FE SE, né? No caso é uma ótima opção E olha que legal A câmera frontal dele Fica aqui em cima, ó No meio Diferente de outros tablets Que nós temos aí no mercado Que é aqui embaixo Então pra você que faz uma videochamada Eu vou até fazer um testezinho aqui pra vocês, ó Se liga Ele até já captou a minha Minha face Ali, ó Tá vendo? Ele já entende que tem um rosto Aqui na imagem Ele tenta iluminar mais Ali o meu rosto Olha que legal Tem até modo noturno Tem várias paradinhas Ah, o modo noturno É na câmera traseira Olha só Dá pra você tirar uma foto bacana Aqui com ele Uma foto noturna Geralmente demora um pouquinho mais Pra processar E como ele tem um processador bacana Ele abriu rapidão Olha só, cara E ficou uma foto boa, hein? Mesmo sendo um ambiente com pouca iluminação Deu até pra pegar o máscara lá no fundo Olha só Bem legal, né? Além de tudo isso É um tablet que conta com uma bateria de 8000 mAh Que, na minha opinião Nos meus testes É uma bateria pra um dia de uso suave Pra você que não usa com tanta frequência, cara Dá pra utilizar Dá pra chegar aí até 3 dias Dependendo da sua frequência de uso Com certeza uma ótima opção Pra quem quer um tablet Custo-benefício Um tablet barato Tem link aqui na descrição Pra vocês aproveitarem Se vocês clicarem no desses dois vídeos Vocês continuam com o André Felipe Além da minha carinha, você se inscreve por aqui É isso aí Muito obrigado E até a próxima